E aí, qual vai ser do desfile hoje? Tá tudo pronto, hoje a gente vai arrebentar Legal, deixa eu depoimento do desfile hoje aí, mochapa, qual é? Hoje a chapa tá quente, é Salveiro Caldeirão E aí, qual vai ser do desfile hoje? Minha idade, minha idade Fala, fala barrigudinho, qual vai ser do desfile hoje aí? Fala aí, Davi, qual vai ser o próximo sucesso? A brisa me levou A brisa, porra Esqueça a te mantiscula, só mesmo Não gosta de samba não aí O próximo sucesso é esse Meu verso, quem andava em desalinho Minha viola, meu pinho, por onde andava sofreu Aí um vento forte, tão faceiro Soprando lá do Salveiro Me lançou e me morreu Vamo, moleque!